O Nortel está idealmente localizado no bairro Santana, em uma área de entretenimento da parte norte da cidade, a aproximadamente 19 quilômetros do aeroporto internacional de Guarulhos. O Centro de Convenções da Propriedade, de 3 mil metros quadrados, pode acomodar até mil pessoas e pode ser usado para organizar diversos banquetes, negócios e outros eventos. Este hotel 4 estrelas conta ainda com opções de lazer como piscina ao ar livre, sauna e academia, onde você pode relaxar após um dia agitado na metrópole. Elegantemente decorados, os espaçosos quartos do Windham Garden incluem ar-condicionado, TV de tela plana a cabo, frigobar, cofre, mesa de trabalho e banheiro privativo com chuveiro, produtos de banho de cortesia e secador de cabelo. Além disso, uma ampla área com decoração moderna caracteriza o restaurante Fiorditalia, que serve especialidades internacionais ao longo do dia. O Windham Garden Convention Nortel está situado a 1 quilômetro do Expo Center Norte e a 4 quilômetros do Centro de Convenções Anhembi. Vila Guilherme é uma ótima escolha para viajantes interessados em negócios, comidas diferentes e compras. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.